Saudações Netwebáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube Vamos então para a Item Shop para o dia 23 de 8 de 2020 Tem muita coisa a acontecer, portanto nós vamos já ver isso depois Para já a Item Shop, que é a Epic Fighters É dentro de 5, 4, 3, 2, 1, POW! Eu gosto de ir aos jogadores da bola Renegade pela na gente outra vez Vai Renegade Comprem a Renegade, comprem a Renegade estando a volta à loja Esta skin super fantástica, que tem o Q em chamas E os costas também, eu espero, é tudo de chamas Renegade flamejante, incende aí o mundo Uau! Eu não sei se o meu microfone está a ser algo exigido E eu tenho aqui um problema com o cabo, tem aqui havido um cabo novo Mas acho que está óbvio Portanto, no meio de 500 rebooks, temos o regresso da Renegade à loja Só que esta versão está lá, portanto Tal nasceria a Renegade Vídeo, a skin mais raro do jogo O pessoal ficava todo... A comunidade ficava... que tem skin Ficava super, super, super revoltada Mas pronto Temos então aqui a skin Que fez parte então do trailer desta nova temporada Temporada 3, do capítulo 2 Portanto, ela apareceu no trailer, toda a agenda especulou E apareceu depois de um mês e tal Um mês e uma semana Apareceu então na loja E finalmente temos então aqui novamente esta skin Para vocês gastarem dinheiro E de 500 rebooks Temos aqui então a Renegade flamejante E a incendiada Que é a mochila Que não é nada mais, nada menos Que aquela bolinha Que também a skin da galaxy trouxe Portanto, está fixe Depois temos aqui Patrulheiros dos Pares Paciência e Foxeus Esquerres da Vitória Portanto, as skins desta... Deixas foram todas a reencarreçarem novamente Portanto, temos que ver Porque está muito fixe Também aqui o Tato Fertiador Do Campo de Golfo Para o Campo de Batalha Vocês veem que isto aqui É muito afiado Olhem aí Muito afiado Temos aqui então Este barulhinho Muito nice Portanto, este skin também está de volta Depois Como protagonista Do... Do evento ao vivo Não é? Temos o Rei da Tempestade Aqui nos Enxos Febugs Temos o Rei da Tempestade Temos o Rei da Tempestade Temos o Rei da Beira Fiche Aqui temos o Turbulento Um skin bar Nos envio de centoas de roxo E temos então a skin Do Tempos do Oso Que foi modificada pela Amidas E resultou Daquele... Naquele tsunami enorme Com tubarões E tudo à volta da agência Portanto Depois tivemos aí Uma catrafada de jogos Com a... A Storm A sair à água Muita gente Pensava que isso ficava Não é? Eu podia ter ficado Eu curti Por acaso O primeiro jogo que fiz Se torna assim Ganhei-o Portanto, era fixe Curtia Curtia bem assim Se bem que aquilo fazia barulhos E muita gente Sentia-se atrapalhada no jogo Portanto, eles tiveram que tirar Coitidinhos dos minhos pros Mas pronto Temos aqui então Esta skin Que fez então Aparelhar com comidas Para controlarem a tempestade Depois Temos o Rei Lutador anti tempestade Destemida Portanto, no jogo desde o capítulo 9 Temporada 9 Capítulo 9 Tchim Espero ser vivo Temporada 9 Portanto, está aqui esta skin Pela fixe Pronto Depois Temos aqui também A artilheira Bruta Navegação e a solução Partos conjuntos Guda Bruta Comprei a versão masculina Esta é a versão feminina Caranguês então Tom, torro, 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 torro Muito fixe Puxa uma cadeira Comprei esta emote Vai ser necessário para assistir Ao evento ao vivo Yeah Vocês foram ao evento ao vivo Depois temos o Twist, Entry Bugs, temos o Zero Fractal, .0, atenção que estão a falar do .0, já ele liga sobre o .0, que o Galactus vence alimentar do .0, que é tipo o núcleo da ilha. Temos as operações Snorkel, ok, nice, nice. Tem o Jonas Inófrico, últimas oportunidades para comprar esta skin, depois se calhar só para o verão que vem. Temos também uma Chá Tropical, esta lança espetacular. Eles dizem uma chá, mas para mim isto é uma lança, que pertence aqui à nossa Cália, por causa que o corpo é da Cália. Só não um pouco, porque vêm montes de cenas da mar. E aqui temos as cenas todas. E depois também temos aqui o Brito Salgado, não é? Saiu ontem, Mariana, portanto, a seguinte que não se chamava de Ana, nem Maria, ficou Mariana. Temos aqui também a Água Viva Lunar, muito fixe. Isto sim é, possivelmente, um dos habitantes de Atlantis, ficou assim, com o derramo do petróleo. Temos a Raia Celeste, é um slide, portanto, dá para surfar neste glider, muito fixe. Pá, curto bué, fazer aquelas andinhas e tal, andinhas, muito fixe. Não se pode ter tudo, não é? Os indes que falam se não são os indes que falam. Lá Vidas do Fosse, portanto, mais uma picadinha dupla que pertence então a este conjunto brilho do mar. Estas são as seguintes para a loja, para o dia 23 de 2020. Vocês já sabem se comprar alguma coisa hoje em dia, nem usando o Corte de Neto Web, usando o Corte de Neto Web, só mais nada no meu canal. Desde já agradeço, até sacar um giveaway no meu Instagram. Também tenho um vídeo de fazer uma publicidade ao meu giveaway no YouTube. Vejam, sigam-me no Instagram, principalmente eu coloco muitas vezes stories sobre leaks. Não estou por fazer notícia disso tudo, não é? E-mail a parte de vocês também vêem-se noutros sites e noutros perfis. Portanto, stories. Assim de novidades muito fixas, ou quando eu faço um vídeo, coloco então nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e também YouTube. E basicamente estamos assim. Ok? Portanto, esta é a loja, está muito fixa. Curto aqui o Renewade, curto aqui também o Way to Tempestade. Há aqui umas seguintes fixas. Curto e comprar a Cali, mas não pode ser, e a Raia Celeste. Estava mesmo tentada a adquirida, mas pronto, ainda são alguns v-bugs. Pessoal, estamos quase. E temos aqui mais uma letra de... Ok, 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 foi mandada agora para o quiz. Não se esqueça de que é este domingo, portanto, eu não sei qual é que isto é. Aqui é a nossa aba de competir. Isto é eu. Portanto, é das 14h às 18h. Ok? 14h às 18h. Portanto, no dia 23, portanto, para vocês, se façam o favor... Isto é real. Portanto, se façam o favor de ganhar este skin, que é para ver se Epic Games ganha um processo contra Epic. No entanto, é épica, não sei o processo contra... A Apple não sei o processo contra a... Que eu vou ouvir. Neto é bizó. Tchau, tchau.